Olá, meu prezado amigo da Carolina Baby. Esta mensagem é dedicada a você, portanto, preste muita atenção ao que eu vou dizer. Existe um novo tempo nos aguardando e estamos convidando você a caminhar conosco na busca e realização de nossos projetos e ideais. Nossas vitórias no passado nos fortalecem e nos garantem um futuro de sucesso, desde que estejamos unidos e acreditando em nossa vitória. Contamos com sua valiosa participação para que nossa empresa retome a caminhada e garanta o nosso trabalho. Sim, nós podemos. Sejamos sempre unidos, comprometidos e leais com a empresa e com nossos valores profissionais, pessoais e espirituais. A Carolina Baby o considera como membro dessa grande família. Afinal, a vitória é de todos nós. Carolina Baby e você, de mãos dadas para um novo tempo. AUNTER 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 Legenda Adriana Zanotto